Hoje me perguntar E eu disse que eu quero você, quero você perto de mim, meu Deus Eles ficaram assustados com a resposta que tem Pois pensavam que eu iria dizer algo ou quem Mas ninguém consegue substituir você Você é a sonha mais rara que tenho A pérola que encontrei Eu não quero perder Eu não vou te perder Você é o amor que vicia a gente A paz que o mundo quer Eu não quero perder Eu não vou te perder Eu não vou te perder O que adianta morar em casarão, andar em um carrão Se não tiver a presença de Deus A presença de Deus Abre as portas do teu coração Deixa ele te mostrar o que é o amor Você é a sonha mais rara que tenho A pérola que encontrei Eu não quero perder Eu não vou te perder Você é o amor que vicia a gente A paz que o mundo quer Eu não quero perder Eu não vou te perder Não, não Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu não vou te perder Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu não vou te perder O mundo não vai me afastar de você Eu não vou te perder O mundo não vai me afastar de você Eu não vou te perder A paz que a gente não vai me afastar de você Não, 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 não Eu não vou te perder Eu não vou te perder Eu não vou te perder Ei, oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh